Não tenho giletes, por isso não fiz a barba. Vocês lá se interessam que eu tenha giletes ou não? Que faça a barba ou não? O que eu tenho a dizer é que esta semana foi muito complicado a minha vida. Estão a ver estas olheiras? Não dormi quase nada. Apanhei uma constipação, tenho o nariz todo fudido de tanto ronçar o papel para limpar este nariz. E ainda ganhei aqui umas espinhas. Que porcaria. Mas vá, mas é para o vídeo que é o que interessa. Dei um peidinho. Oh, isto não abre. Fogo, em bolope de chinocas. E o vencedor da bola de ouro 2016 é... Miúdo Sandro! Bah, chega de brincadeiras, pessoal. Como vocês já sabem, o grande vencedor deste ano foi o Cristiano Ronaldo. Não é por eu ser um grande fã de Cristiano Ronaldo que eu acho que ele deve ser sempre consagrado todos os anos o melhor do mundo. Mas este ano, acho que ninguém poderia ser a não ser ele. Estou 100% de acordo com a atribuição da bola de ouro. Porém, ainda existem muitas pessoas que discordam da atribuição deste prémio este ano ao Cristiano. Oh amigo, a bola de ouro devia ser o Éder, porque ele é que marcou o golo na finale. Oh, está bem, o Éder tem todo o seu mérito, mas a bola de ouro não se define num só jogo. O Cristiano Ronaldo, ele fez um europeu de merda, porque ele nem sequer tocava na bola. Não, não, discordo. Tudo bem que o Ronaldo podia ter feito um europeu melhor, mas fez um bom europeu. Ele vem de uma época em que tem muitos jogos, muitos minutos nas pernas. Não vou dizer que os outros jogadores também não têm, mas é normal acusar algum desgaste. Ele foi um manco do caralho, porque ele falhou um penalti que eu ganhava pela cara. E ele falhou o penalti. Depois, o queijo, de vários lances, não me marcou. E ainda eu digo mais, o Roberto Laurelho, da minha freguesia, ainda é melhor avançado do que ele. E mais joga no Vila Nova Futebol Clube. O Ronaldo foi decisivo quando devia de ser. Então, olha, o 3-3 contra a Hungria. Uma assistência, dois golos. Quando fomos a penaltis que a Polónia, não falhou o penalti. Depois, fomos com o Pes de Gales. Grande agulho que marca de cabeça. E depois não é só isso. Depois ajudou a equipa, muito defensivamente ajudou a equipa. Por isso, não vejo razão para estar aí a falar isso. Mas não interessa. Ele é paneleiro. Mas ele é paneleiro porquê? Já te comeu o cu, foi? O quê? Vem lá que me falas, pá. Tu é que estás a defender muito aí o Cristiano. Tu é que deves ter um caso com ele. Quando não se tem argumentos, passa-se para os insultos. E quando não se tem insultos, passa-se para a violência. Quem não gosta do Ronaldo, não vale a pena agora estar a dizer. Ah, ele não merecia. O Messi é melhor, isto e aquilo. Acabou. O Ronaldo ganhou. Foi merecidíssimo. Tem a bola no seu museu. Um dia até gostava de ir lá ver, mas é complicado. É um orgulho enorme, tipo, sendo português, temos um jogador que foi 4 vezes considerado o melhor do mundo. Não sei, muito sinceramente, se isso voltará a acontecer. Pode acontecer daqui a, sei lá. Se calhar já não vou estar vivo nessa altura para ver. Por isso dou graças a Deus e posso dizer aos meus filhos que vivi na época do melhor jogador português de sempre. Para mim, é a minha opinião. Por isso não vale a pena vir para aqui criticar e mandar comentários mesmo aí. Ah, filha da puta. Não é ele, é outro ou é que é lançado. 4 bolas de ouro. 4 botas de ouro. 2 prémios do melhor da Europa. Não sei quantas vezes melhor marcador de Champions e melhor marcador do campeonato. Pá, só o Messi tem apenas mais uma bola de ouro. E tem menos uma bota de ouro. Por isso, eu concordo com toda a gente que diz que eles os dois são os melhores do planeta. E são realmente. Gosto mais do Cristiano Ronaldo, mas dou todo o valor ao Messi. O Messi, para mim, está ao mesmo nível do Ronaldo. São os dois os melhores do mundo. Mas, se me perguntarem qual é que eu prefiro, eu prefiro o Ronaldo. Não é só por ser português. Gosto mais do jogo do Ronaldo. Prefiro o Ronaldo. E muito sinceramente, acho que agora durante os próximos 3 anos, o Ronaldo está com 31, vai fazer 32, ainda vai haver a disputa entre o Ronaldo e o Messi para a bola de ouro. Só depois a que, passado 3 anos, 4, a que talvez eles deixem. Porque a idade também começa a pesar, não é? Mas para quem tem 31 anos, ganhar uma bola de ouro é maravilhoso. E estar ao nível que está é maravilhoso. Já sabem que eu sou fã completo por Cristiano Ronaldo. E se vocês falarem mal do Cristiano Ronaldo, eu vou-vos dar um tiro, como fiz àquele senhor que estava ali a falar há bocado. Por isso, já sabem pessoal, se gostaram deste vídeo e são fãs do Ronaldo, vocês partilhem este vídeo no vosso Facebook. Metam aquele likezinho, que dá grande força. Sigam-me nas redes sociais, subscrevam o canal e ativem o sininho, não se esqueçam. O sininhozinho, ativar o sininho para focar com as notificações todas. Quando eu mandar um vídeo novo, vocês já sabem. Fiquem bem, tamo juntos. Até o próximo vídeo. Fiquem bem, tamo juntos.